Bolsas americanas ontem tiveram uma queda e criptomoedas, o Bitcoin um pouco menos, mas também tiveram uma queda ontem porque o Biden, presidente dos Estados Unidos, foi lá e anunciou que ele planeja praticamente dobrar o imposto em ganhos de capital. Isso sem contar outros aumentos de imposto que ele tá planejando e querendo lançar. Vamos entender o que tá acontecendo aqui e consequências porque, ah, é só um imposto nos ricos. Não. O que é o imposto de ganhos de capital, pra quem não sabe? Quando você faz um investimento e ele sobe de valor, você teve um ganho de capital. Você inseriu 20 e o negócio valorizou pra caramba, foi pra 60, você ganhou 40 reais então em cima disso. Isso é considerado tributariamente um ganho de capital e vai ser roubado numa certa porcentagem a ser decidida pela porcentagem dos ganhos de capital. Nos Estados Unidos o imposto hoje é de 20% mais uma taxa de 3,8% por causa do Obamacare, o que dá 23,8% mais as taxas estaduais que às vezes se aplicam. O Biden falou lá que ele quer subir o imposto base de 20% pra 39,6%, que seria a mesma carga que era o imposto de renda, a categoria mais alta antes do Trump fazer aquele corte que ele fez durante o mandato dele. O Trump baixou isso pra 37%, o Biden quer voltar o imposto de renda de 37% pra 39,6% e pôr ganhos de capital em 39,6% também. O que junto com o imposto do Affordable Care Act, que é o Obamacare, de 3,8%, daria uma taxa total de 43,4% em ganhos de capital federais mais o imposto estadual. Se você mora em Nova Iorque, o seu imposto seria 52%. E se você mora na República Popular Democrática da Califórnia, o seu imposto seria de 56% em ganhos de capital. Essa é a proposta que o Joe Biden fez ontem, e isso induz pessoas a venderem ações, venderem criptomoedas, venderem ativos, porque a ideia é, bom, se o imposto passar lá na frente e tributar os meus ganhos, mas é melhor vender agora, pegar o meu lucro agora e pagar esse imposto de 20% do que pagar 39,6% lá na frente. Então isso pode ter uma pressão de venda agora. Eu digo pode, porque também pode ser que o imposto seja retroativo. Pode ser que esse imposto passe e então taxe todos os ganhos de 2021. Aí você pode me falar, Rafael, mas imposto retroativo não existe. E a minha resposta seria, se tá na lei, tá na lei? Existe. Esse imposto faria com que os Estados Unidos tivessem o maior imposto de ganhos de capital do mundo. Eles seriam o país que mais assalta investidores do mundo inteiro. E daí tem a ideia de, ah, pode ser que ele só tá jogando lá em cima, falando que vai ser 39,6% pra negociar de baixo depois, vamos ver. Aí fecha lá em 30%. Pô, ainda assim é um aumento de 50% do imposto, vai de 20% pra 30%. E daí ele não seria o país que mais assalta investidores, ele ficaria ali no terceiro lugar. Ele perderia pra Dinamarca com 42% e pra França com 34,4%, mas ganharia da Finlândia com 33%. Porque somando 30% mais os 3,8% do Obamacare daria 33,8%. Ficaria só em terceiro lugar. E essa proposta, inclusive, vale a pena lembrar aí quem quer defender Biden, que isso aqui é mais uma traição de promessas de campanha dele. Ele fez várias promessas na campanha, como por exemplo, subir o salário mínimo e não vai fazer. Ele foi lá e bombardeou a Síria. Do nada, um monte de gente olhou e falou assim, pera, 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 pera. O cara entrou aqui e já continuou... É, pois é, sim. Bem-vindo ao que é o Partido Democrata, ok? Um monte de gente achou que ele seria um socialistão e... Não, ele não é não, ok? Mas ele gosta de um Estado muito maior. E a proposta original era acabar com o imposto de ganhos de capital como um todo e jogar todos esses ganhos dentro do imposto de renda. Isso acabaria com a forma que você pode declarar impostos pra reduzir isso que ricos usam pra pagar menos impostos. Então, ao subir a carga, mas não acabar com o imposto, o Biden tá um pouco, sim, protegendo ricos aqui, ok? O eleitorado dele vai entender isso? Não. Mas é importante você saber que isso aqui é uma enganação do eleitorado dele. Ele ainda tá protegendo os ricos um pouquinho ali, claro, tá subindo imposto, não tô dizendo que tá passando pano 100%, mas não é o que foi prometido e, obviamente, o eleitorado dele não vai entender isso aqui. Então, entenda o que tá realmente acontecendo aqui, tá? E algumas pessoas podem falar, ah, mas, Rafael, isso aí é só um imposto nos ricos, é só em quem tem renda acima de um milhão de dólares por ano. Bom, pois bem, peraí. Se isso incentiva pessoas a venderem ativos e a venderem ações, criptomoedas, etc., então, quando alguém que é rico e que vai ser atingido por isso aqui vende, o cara não vai vender pouco, né? O cara não vai vender duas açãozinhas ali. O cara vai dar uma porrada. Então, como as leis de oferta e demanda ainda estão válidas, embora muita gente tente esperanear pra dizer que elas não vão valer dessa vez, o que acontece é que o preço de ações cai. E mesmo que, por algum motivo, outras coisas aconteçam que levem o preço de ações pra cima, elas seriam ainda maiores se não tivessem essas pessoas vendendo. O número de vendedores sobe porque eles vão tentar fugir desses impostos, podem investir em outros países porque eles podem fazer isso. Isso faz com que todas as outras pessoas que têm ações, que têm esses ativos, ou que estão expostas a isso de alguma forma, também percam dinheiro. Seja no absoluto, né? Pra as ações valerem menos do que elas valiam antes, ou seja, elas deixando de ganhar. Pode ser que elas subam aí nos próximos dois, cinco anos, mas teria subido ainda mais. Então, é a perda ainda mais difícil de ver. É aquilo que você teria ganho ainda mais, mas deixou de ganhar. Ah, mas ter ação é só coisa de rico. Então, não. Nos Estados Unidos, 55% da população tem ações, fora a população que tem criptomoedas, e daí você tem algum problema de double counting, porque às vezes as pessoas têm criptomoedas e ações, então você não pode somar os dois números. Mas é muito normal que as pessoas tenham, e é muito normal que fundos de aposentadoria investam no mercado de ações. Então, você pode ter um professor da rede pública, e daí tem o fundo do estado dele, de aposentadoria dele, que tá investido na bolsa. Então, por mais que o cara não tenha uma ação no nome dele, o fundo de aposentadoria dele, que vai pagar as contas dele daqui 20 anos, tá lá na bolsa também. Então, isso aqui pode prejudicar muita gente. Não é só assim, ah, quem tem o... Existem consequências mais amplas para intervenção econômica, ok? Embora eu esteja falando aqui, de maneira geral, em ações e criptomoedas, o imposto de ganhos de capital é em cima de investimentos. Então, isso aqui vai prejudicar investimentos como um todo, porque ele faz com que eles valham menos a pena. Você tá aumentando o quanto vai ser roubado das pessoas que investiram, então elas vão investir em outros países, em outras coisas, e os Estados Unidos vai ter menos investimento do que normalmente teria. Eu não tô dizendo aqui que é o apocalipse, o fim do mundo, meu Deus do céu. Eu tô dizendo que dinheiro vai sair, que antes não sairia. vai ter menos investimento imobiliário, então menos casos do que o normal serão feitas, porque vai valer a pena mais você levar o dinheiro pra outro lugar, ok? Todas essas coisas que dependem de investimento, todas essas coisas que afetam todo mundo no dia a dia, vão existir em menor oferta. Você vai ter menos acesso a elas, o desenvolvimento vai ser mais lento, o desenvolvimento vai ser mais caro. E aí? Quem que vai ser prejudicado por isso? O cara que ganhou um milhão de dólares por ano, e não precisa estar nos Estados Unidos, pode ir pra outro lugar, pode levar o dinheiro dele pra outro lugar? Ou quem usa esses produtos, esses serviços, quem iria morar nessas unidades habitacionais que seriam desenvolvidas, que agora não vão ter mais eles, porque o dinheiro pra gerar isso não existe mais? Quem que vai pagar essa conta aqui, no fim das contas? E não é só sobre esse imposto de ganho de capital, mas é sobre o pacote como um todo. Porque essas pessoas que têm uma alta renda, que são grandes investidores, eles também são muito bons em olhar pro futuro e pensar em consequências futuras, o que que vai vir, o que que vai acontecer. Então elas olham pro Biden, pro governo dele, pras promessas dele, porque ele tá fazendo. Tá, o cara quer subir imposto de ganho de capital. O cara quer subir imposto de renda. O cara tá bancando toda essa ideia de vamos criminalizar quem é rico aqui, quem investe e tudo mais, isso aí que tá tudo errado. Então tá bom, problema sou eu, tá bom. O que mais que eles querem fazer? Eles querem transformar o distrito de Washington, que é onde fica a capital, e um estado, porque daí isso ganharia dois senadores democratas no Senado. Iria de 100% e dois, então facilita pros democratas terem a maioria e fazerem mais palhaçada dessas. Hum, legal, que bom, que mais? Além dos deputados, né, também que ajudaria a Câmara, mas especialmente no Senado, que é o que os democratas têm mais dificuldade. O que mais que eles querem fazer aí? Ah, eles querem nomear mais ministros pro Supremo Tribunal Federal deles, pra Supreme Court, porque daí vai virar mais democrata, né? Eles querem subir de nove pra catorze, nomeia quatro democratas lá, e daí os democratas controlam o Supremo. Então eles estão agindo pra controlar o Senado e a Câmara e o Supremo, e estão passando imposto, e o problema sou eu. Pra onde esse país vai? O que que tá acontecendo aqui? Isso aqui é uma coisa que eu já falei antes em outros vídeos, eu falei, cara, depois dessa crise toda do Covid, você vai poder dividir países em dois grupos. Os que vão falar, sim, eu estourei um negócio e tudo, quem vai pagar a conta é você, e os que vão falar, sabe você que tão cobrando uma conta lá em outro país? Vem pra cá que eu tô tentando aliviar, reduzir impostos aqui, eu quero que você venha pra cá. Os caras tão te espantando? Vem que é nóis, vamos fechar aqui. Os Estados Unidos, o Joe Biden, tão deixando extremamente claro que eles vão ficar no primeiro grupo de países. Eles vão passar a conta pra alguém e que se dane, vamos subir os gastos ainda mais. Uhul, vamos lá. rumo aos 53 de dívida. Dane-se, ninguém liga. Dívida não importa, déficits não importam, MMT na veia, foda-se. E o que que quem tá sendo vítima disso aqui vai fazer? Não que seja todo mundo. Nunca é. A galera sempre acha que, não, não vai ser tudo isso. Não, não vai piorar. Não, mas vamos, é um efeito engraçado, né, mas a galera tem isso. Mas, vai intensificar um fluxo que já existe de pessoas irem embora dos Estados Unidos. Não só os grandes investidores, os grandes empreendedores, mas os médios que falam, cara, se os grandes for embora, daqui a pouco sou eu. E uma vez que tá acharam o pessoal todo lá, eles vão começar a descer pra cima de mim. Por que não? Ou se eu quero crescer, se eu quero ter uma empresa e tudo mais, vou ter que captar investimento startup aqui, fazer um negócio. Cara, mas aqui não tá valendo a pena, né, imposto alto pra caramba. Vou ter que levar minha empresa pra outro lugar, vou ter que levar meu talento pra outro lugar. No ano 2020, 5.816 americanos renunciaram ao seu passaporte. Renunciaram à sua cidadania americana. Isso não é quem saiu, levou a empresa pra fora e tudo mais, o número é muito maior. Isso aqui é só quem falou, quer saber, eu não quero nem mais nada a ver com esse país aqui. Chega! Isso aqui não é o americano mediano, não. Isso aqui são as pessoas que são muito mais capazes do que a média de gerar renda, de gerar desenvolvimento, de gerar emprego, de levar qualquer coisa pra frente. Essas pessoas vão embora. Agora tá nos milhares. E se for pra 20 mil por ano? Vai ser sentido isso? Talvez não no começo. Talvez até os caras falam, não, dá pra fazer mais farra. Mas e todos os empregos que estão sendo perdidos com isso? E se for o teu emprego? Você pode falar, ah, mas vai descer o PIB em 0,3 do que ele poderia ser, vai, vai, vai te crescer 2,5, vai te crescer 2,2. É, mas se você perder um emprego por causa disso, aí vai doer, né? E pra onde essas pessoas vão? Isso que é interessante. Quais são os países que vão sacar? Ah, pera! Tem demanda, você oferta. Vai ter o quê? Mais 5, 15, 20 mil americanos por ano querendo sair a mais? Né? Com alta renda, querendo sair do país pra ir pra outro? Como é que eu posso eu ser o país que ele quer ir? O Brasil podia se ligar de fazer isso, cara. Imagina se a gente pega 5 mil desses por ano. Estrago que não ia fazer isso aqui. E inclusive, se você quiser descobrir quais são esses países, se você quiser ir pra outros países, pagar menos impostos, viver de uma maneira mais livre? Eu sou sócio de uma empresa chamada 7i, que ela é uma consultoria pra te ajudar a descobrir quais são esses países, a montar um plano, a entender qual é a sua vida, a entender o que você faz, se você tem uma empresa, qual é, e entender pra onde que você pode ir pra viver de uma maneira mais livre e legalmente pagar menos impostos. Se você tá interessado nisso, o link da 7i vai estar aqui na descrição do vídeo. Por esse vídeo é isso. Triste ver os Estados Unidos fazendo isso, mas era um pouco previsível. tchau, tchau.